Desacreditado, é cada um na sua e carregando seu parque Dias bons, velho, meus amigos também creem pra vocês verem A diferença nem sempre é estar no poder Repare só, os moleques querem ser furiosos e velozes Do pique tipo zoom, a saga adaptada ao século XXI Mas eu não, todo mundo não fala pra as mãos, mas não então Valorimão falou, esse senhor deu sua vida Salve Fagner, sua parede é missão cumprida Boa quem doer está no rapper pro CZ Siga pouco o CZ ou mais um Zé fazer o CZ Não entende a luta, vai falar, falou, ajuda Sincatrizes, diretrizes, infelizes que não mudam A diferença é o futuro, eu tô esperto No presente é muita gente, infelizmente no deserto Tempo ou a chuva, mas depois foi a escuta O povo que acredita sem preguiça vai em grupo Caralho, que dia frente, só comenta, segue em frente Na caminhada é nóis, uma história diferente Terra para todos, tudo de bom encontro É a frase dos guerreiros a quem ertar um mundo novo Um mundo novo, pra quem acreditar Nós acredita que vai entrar no caso O que tiver que ser, será o que tiver que ser O que tiver que chegue no seu ramalho São as pedras nos caminhos, são as rosas e os espinhos Eu se vi por onde eu vou Boa luta com que luta, velha frase prevalece São fases após fases, memoriza e não esquece Preparações em alta, alianças virão falta Certo até que eu tento, pegadas não me agrada Meu coração, meu cofre, engangerei só Feridas são feridas, marcada pelos cortes Transíveis, homilíno, um homem no destino Perdidos do vale, vaidosos no caminho E o que tiver que ser, será, eu vou pra ver Viver, me vestirá, assim que eu vou querer Quero várias, sim, uma velha, centenas Ó quem me dera, saem são E falvo nas roubadas da selva Só vale a pena ver pra sempre O povo em liberdade, suaves e cantinhos No andar da carruagem Quatro frutas, trilha na estreita trilha Uma mulher tem a voz com a família Com quem quiser saber, eu vou dizer Como aqui estou, me ligar pra cor do batom Rebelção, sem leque de sol do alto Sim, a vida me permite, eu falo por mim Enfim, mulher tem que saber ser mulher E uma pá para no tempo, o relente sem fé O que seria de mim, o que seria de nós Guerreiros e guerras atuantes Com a voz daquele sal, a vida pronta e não vou lá Sonhando fez o chão, irmão, sem viajar Então o lugar é aqui, não é uma briga em Maribu Eu desejo a vida dela e sem sair da zona sul Quem diria? Alguém com uma caneta escreve a vida qualquer dia Você acredita ou terá saída Desde o tempo, a doidão Tudo na vida muda, dicas, pátrias, canções Eu vejo árvores secas, é o inverno e ação Pois para quem mais quer haverá outra missão O que te vai crer, será Uindo amor O que te vai crer, não será Uindo amor O que te vai crer, não será Uindo amor Muito amor, muito amor, muito amor, тут amor Uindo amor, muito amor, muito amor O que te vai crer, não será Uindo amor Você é o verão, sem tirar o Naté no verão O dia atras era o дucoso então quem viu sangue bom? Vai! Que no jardim é o amor Existe terra, espéria e verde é a dor Porque em vida prospera Quem sempre acreditou do amor Mas vamos a porta pra fora E que da fome aflora Do rosto eu acredito que tudo tem a sua hora O que tiver que ser Será Muito louco